Como recuperar a conta do Google com verificação duas etapas 2022, sem senha, e-mail e número. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez Souza aqui, canal Tutoriais Souza. Já quero pedir a você para não sair daí, ficar até o final, não perca nenhum segundo deste vídeo que é sobre como recuperar a conta do Google com verificação duas etapas em 2022, sem senha, e-mail e número. E se você já gostou do tema deste vídeo, já deixa seu like aí, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações e sem enrolação já vamos para o vídeo. Bom pessoal, para fazer esse procedimento de recuperação da sua conta do Google através do site gov.br, você tem que fazer o cadastro, qualquer coisa tem um vídeo aí no canal, vocês acompanhem aí, mas se você já está numa etapa mais avançada, já tem esse cadastro, segue o passo a passo, ok? Vou clicar aqui no aplicativo que eu já tenho ele aqui, agora eu vou clicar em entrar com gov.br, o sistema unificou, então está tudo em um só, né? Clica aqui no navegador, aguarda abrir e agora aqui a gente vai colocar o nosso CPF e continuar. Pede uma senha aqui, né? Você coloca a sua senha aqui, clica em entrar, aguarda abrir e aqui no campo de buscas, essas buscas, você já com a sua conta já no nível prata ou ouro, né? Também tem o vídeo, no próprio vídeo anterior aí, né? Já está explicando, o vídeo anterior referente à recuperação de conta, né? Então você vai digitar aqui, ó, Consumidor Gov, avança, vem essas buscas de resultados, certo? E a opção que você vai escolher é a segunda aqui, ó, Reclamar contra serviço ou produto ou empresas privadas traz Consumidor Gov, é onde você vai escolher, mais uma vez aqui no navegador, Aqui, se você tentar fazer aqui pelo celular, você não consegue, ó, Fica estático, né? Então você vem aqui nos três pontinhos, na superior à direita, Passa para computador, versão para desktop, Se apareceu, para você aparecer assim, Aqui a gente vai digitar Google, Pode ver que está cadastrado, porque apareceu aqui, E aqui é muito importante vocês prestarem atenção aqui, ó, Que aqui é umas métricas, Falando do total de reclamações finalizadas, Que é 1.454 nesse momento, né? E o índice de solução, Então vocês olhem para ver todas essas métricas que são importantes, No final do procedimento, Quando você conseguir recuperar a sua conta, Aí você vai entrar para esse índice aqui, Você avaliar, ok? Então agora aqui, nesse momento, nós vamos clicar aqui em cima, ó, Entrar com Gov.br, Em cima, no canto superior à direita, E agora sim, a gente começa a fazer a nossa reclamação, Clica aqui em nova reclamação, Aqui em cima você põe o nome da empresa Google, né? Certo? Coloquei aqui Google, já apareceu aqui, E marca sim, Aí abre esse campo de descrição aqui, ó, Informe como foi o seu contato com a empresa, Indique número de protocolo, caso possua, Então você vai fazer o quê? Tentei recuperar pelo suporte do Google, Mas não deu certo, ok? Coloca desse jeitinho aqui, Aqui onde está selecionar, Um zoom para vocês lerem, ó, Como comprou o contrator, tá vendo? Você clica aqui na setinha aqui, ó, Vai aparecer todas essas opções, Você pode estar utilizando essa aqui, ó, Não comprei, Traz, barra, contratei, Marquei essa aqui, Agora vamos para, aqui, área, né? Você vai clicar aqui, Você vai colocar demais serviços, Em assunto, Você vai colocar a única opção que tem aqui, Que é internet, provedor, hospedagem, Aplicativo, stream, jogos, etc. Aqui em problema, Você vai clicar aqui, Vai descer a barra de rolagem, Você vai na, Nessa opção aqui, Antes penúltima, Dificuldade para alterar, Ativar serviço, Você marca essa aqui, Tá certo? E nessa outra aqui, ó, Deixa eu ver, Está tudo preenchido, Sempre dá uma verificada, Se você preencheu tudo, Corretamente, ok? Nesse campo aqui, ó, Código, Assinante, Barra, Login, Você deixa em branco, Leia todo, Esse texto aqui, Que é muito importante, Nesse primeiro campo, Você vai informar, O que fez você perder o acesso a sua conta, Se você perdeu o seu telefone, E agora não lembra mais da senha, Vai explicando, Mas com informações verídicas, né? O que está fazendo, Você não está conseguindo ter acesso a sua conta, Você faz um relato aí, Ok? Nesse próximo campo aqui, O segundo, Você vai explicar o que você sabe da sua conta, né? Geralmente, A gente sabe só o e-mail mesmo, né? Então, você vai explicar o que você sabe, Ok? Mas lembrando, Sempre dá uma olhada aqui, Porque você, em momento nenhum, Pode estar inserindo, Nesse momento dessa reclamação, Informações pessoais, Dados cadastrais, Senha, E-mail, Você só vai falar, Você sabe, Ok? Você coloca, Se sabe também, O dispositivos que você, Era conectado, Tablet, Celular, Você coloca nesse momento aí, Nesse espaço, Ok? Dá uma confirmada, Se está tudo correto, Após você fazer tudo isso, Você vai clicar aqui em avançar, E depois em confirmar, Ok? E nesse momento, A sua reclamação já foi feita, Então, Você vai, Observar que vai gerar um protocolo, Ali você clicando em protocolo e detalhes, Você vai acompanhando ali, O andamento da sua reclamação, O primeiro momento, É o consumidor, Gov, Que vai entrar em contato com você, Dizendo que recebeu a reclamação, No segundo momento, Pode ser que demore algum tempo, Vai chegar, Um link, Para você fazer um passo a passo, De recuperação, Pelo suporte, Do Google mesmo, Mas porém, Você vai ter que seguir, Essas etapas, Você nunca coloca a senha, No próprio e-mail, Que você receber, Você vai ver que, Que vai ter a orientação, Mas eu estou antecipando aqui, Para você, Você vai abrir o Google Chrome, Através desse link, Você, Copia esse link, Joga no Google Chrome, Certo? Aí você, Vai, Abrir o passo a passo, Aonde você, Vai colocar o seu e-mail, Vai clicar em próximo, E momento nenhum, Você, Coloca o que está pedindo ali, Senha, Nada disso, Você vai clicar em tentar de outro jeito, Depois não estou com o meu smartphone, Depois que você clicou em, Não estou com o meu smartphone, Vai exibir uma tela, Pedindo para você, Informar um e-mail, Para o Google, Entrar em contato com você, Posteriormente, Você informa esse e-mail, Clica em próximo, Vai chegar um código, Você copia esse código, Vai inserir, Aonde está pedindo, Para você inserir o código, Você copiou o código, Lá no e-mail, Inseriu, Código, Onde está pedindo, Clicou em próximo, Vai aparecer uma frase, Bem assim, Que isso aí, Está até no texto, Não conseguimos identificar, Que esse, Aí vai aparecer, O e-mail, Que você inseriu, Não pertence a você, Alguma coisa assim, Vai aparecer, Aí o que acontece, Você já cumpriu a primeira etapa, Que isso aí, Está lá no texto, Não tem nada de erro, Está tudo normal, Eles explicam lá, Então você concluiu, A primeira etapa, Agora nessa próxima etapa, Você vai fazer o que, Você vai no texto, Aonde tem, A primeira pergunta, Você preencheu o formulário, Do link, Então, Dessa parte para baixo, Você copia, E vai no, Interagir com o fornecedor, No Gov.br, Você clica, Vai abrir um campo, De descrição, Aonde em cima, Vai estar escrito, Inserir complemento, É nesse campo, De descrição, Que você vai fazer, Os procedimentos, E aí, Sempre dando o Enter, Você vai colocando o R, Para significar resposta, Qual e-mail vai ser recuperado, Qual o e-mail fornecido, No formulário, Ok, Finalizando as etapas, Você clica em confirmar, Você aguarda aí, O tempo necessário, Tem pessoas que conseguem, Reclamar, Cobrar, Porque às vezes, Demora um pouco, Mas ali, No interagir com o fornecedor, Você consegue, Observar as datas, E ver se está cumprindo, Você pode cobrar por ali, Relatando que, Não foi cumprido o prazo, Mas o ideal, É você aguardar mesmo, Eles falam que é 20 dias, Mas na verdade, Em uns 14 a 15 dias, Eles respondem, E quando responder, Vai chegar um link, Especial, Você vai receber no seu e-mail, Você vai clicar em, Em redefinir senha, Segue as etapas, Você vai ter que, Colocar a verificação, De segurança lá, Ativar, E finaliza, Assim, Você consegue, Recuperar a sua conta, Desejo sorte, Qualquer dúvida, Me chamem aí, No whatsapp, Vou deixar o link, Tá bom, Para esclarecer, Dúvidas, Tá certo, E esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Se gostaram, Compartilhem com um número maior, Possível de pessoas, Deixe like, Inscreva-se no canal, Ative o sininho de notificações, Clicando sempre em todas, Para ficar ativo aí, E até o próximo vídeo, Fui, Valeu, E aí